Olá, tudo bem? Hoje, vou compartilhar com vocês minha análise do filme Below Her Mouth, lançado em 2016 e dirigido por April Mullen. As expectativas eram altas para este filme, que prometia explorar de forma autêntica o romance entre duas mulheres, Dallas e Jasmine. No entanto, o filme acabou decepcionando por se perderem clichês e estereótipos. A narrativa segue a história de Dallas, interpretado por Erica Wendam, uma lésbica tomboy, e Jasmine, interpretado por Natalie Quill, uma editora de moda hétero insatisfeita em seu casamento. As expectativas eram altas para este filme, que prometia explorar de forma autêntica o romance entre duas mulheres, Dallas e Jasmine. No entanto, o filme acabou decepcionando por se perderem clichês e estereótipos. O filme, contudo, falha em proporcionar uma exploração profunda dos personagens, suas questões pessoais ou do mundo ao seu redor. A trama parece limitada à representação estereotipada de uma lésbica masculinizada, no caso de Dallas, e de uma mulher heterossexual insatisfeita, no caso de Jasmine. Infelizmente, ao invés de desenvolver profundamente esses personagens, o filme opta por concentrar-se em cenas de sexo explícito, deixando de lado questões mais complexas e envolventes. A abordagem cinematográfica, embora tente normalizar o corpo feminino por meio de cenas de nudez e trocas de roupas, acaba reforçando estereótipos ao se concentrar excessivamente em cenas de sexo explícito. O voyeurismo filmado e a fetichização extrema prejudicam a construção de uma narrativa mais rica e significativa, limitando-se a um espetáculo erótico. A falta de desenvolvimento dos personagens e a ausência de uma narrativa envolvente, fazem com que o filme perca a oportunidade de abordar questões importantes, como a heterossexualidade compulsória, homofobia internalizada e questões de gênero. A tentativa tardia de aprofundar a relação das personagens, revelando seus passados, não consegue resgatar a narrativa. Além disso, a transição abrupta para um tom mais infantil, com passeios em carrosséis e cenas românticas, parece fora de lugar e não se alinha com a proposta inicial do filme. No final, Bill O'Han Malve parece mais uma exploração cinematográfica do sexo do que uma narrativa significativa sobre relacionamentos e identidade. A trilha sonora, cuidadosamente escolhida, amplifica as emoções, enquanto a direção de Empel Mullen tece habilmente os fios da narrativa, mantendo o espectador envolvido do início ao fim. Em resumo, embora o filme tenha despertado curiosidade ao trazer uma história centrada em um casal lésbico, sua execução falha em oferecer uma representação autêntica e enriquecedora. Se você procura uma abordagem mais profunda sobre relacionamentos e identidade, pode ficar um tanto decepcionado com Bill O'Han Malve. Espero que esta análise tenha fornecido insights úteis para quem está considerando assistir ao filme. Se você já assistiu, compartilhe sua opinião nos comentários. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para mais análises de filmes e conteúdo relacionado. Até a próxima!